O Inhotim é o maior museu a céu aberto do mundo. E aqui, cada espaço tem uma história, tem um sentido, tem um afeto, tem um sentimento. E através da Orquestra de Câmara Inhotim, nós queremos transmitir a todos vocês um pouco dessa experiência. Demonstrando que mesmo à distância, esse lugar continua sempre surpreendente. Orquestra de Câmara 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 Orquestra de Câmara